Olá, meu nome é Renzo Nutitelli e seja muito bem-vindo ao Desafio Dev Pro, onde eu vou te ensinar Python em 14 dias com muitos exercícios práticos e muita mão na massa. Mas o que é o Desafio Dev Pro? Em cada um desses 14 dias, eu vou te mandar uma videoaula com uma pequena explicação teórica e com a resolução de um exercício prático. E além disso, eu vou te passar uma lição de casa, porque como eu sempre digo para os meus alunos, o conhecimento em programação entra na cabeça pelos dedos, não adianta apenas ver uma videoaula. Para saber mais detalhes sobre todo o desafio, se inscreva no link que eu deixei na descrição desse vídeo aqui embaixo. E lá no primeiro dia do desafio, no primeiro vídeo, eu expliquei com todos os detalhes. No dia de hoje, no nosso décimo terceiro desafio, nós vamos resolver aqui na nossa sessão de exercícios com classes. Nós vamos resolver o exercício de número 4. Classe Pessoa. Crie uma classe que modele uma pessoa. Os atributos são nome, idade, peso e altura. Métodos. Envelhecer. Envelhecer é o que está escrito e eu até li errado, mas é. Envelhecer, engordar, emagrecer e crescer. Observação. Por padrão, a cada ano que nossa pessoa envelhece, sendo a idade dela menor do que 21 anos, ela deve crescer meio centímetro. Então a importância dessa aula aqui vai ser um contexto de orientação a objetos que a gente chama de encapsulamento. E aí vamos entender isso aqui hoje. Mas antes de entendermos o conceito de encapsulamento, a gente já consegue fazer a parte, digamos, braçal e manual. Então o que temos aqui? Uma classe Pessoa com atributos nome, idade, peso e altura. Então vamos repetir o que já fizemos no desafio de ontem, do décimo segundo dia de desafio. Então vamos lá. Class Pessoa. E aí como existem atributos de dados, nós vamos criar o método especial, o DunderInit. Vamos dar uma olhada aqui na lista de atributos novamente. Nome, idade, peso e altura. Então eu vou ser obrigado aqui a passar. Nome, idade, peso e altura. E aí nós vamos aqui criar o código Selfie.nome igual ao nome que está sendo passado como parâmetro. Selfie.idade e a mesma coisa aqui, o idade. Eu vou até adiantar para você não ficar vendo, eu só digitando aqui o peso e a altura. Pumba! Olha o teletransporte do código, acorda aí, DevPro. Então digitei aqui, já adiantei para você o vídeo. Então temos aqui todos os atributos já criados. Agora vamos ver o que ele pede aqui. Temos que ter o método envelhecer, engordar, emagrecer e crescer. Por padrão a cada ano que nossa pessoa envelhece, sendo a idade dela menor que 21, ela deve crescer meio centímetro a cada ano. Então vamos criar um objeto do tipo pessoa. Então eu vou criar aqui a pessoa Otávio. Vamos criar aqui a pessoa com o nome Otávio. A sua idade será de 2 anos, o peso aqui do Otávio será de 12 quilos e a sua altura será dada em centímetros. Então eu vou colocar aqui 80 centímetros. Agora vamos olhar aqui os nossos métodos, envelhecer, engordar, emagrecer e crescer. Por padrão a cada ano que nossa pessoa envelhece, sendo a idade dela menor que 21 anos, ela cresce meio centímetro. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos trabalhar com este envelhecimento até que o Otávio supere aí os 21 anos. Então o que vamos fazer aqui olha, para um valor que eu não vou utilizar no range, indo até, vou colocar até 22 aqui no caso, A gente vai fazer o seguinte, vamos pedir para o Otávio envelhecer, ou seja, vai ser adicionado um ano. E aí vamos conferir aqui qual vai ser primeiramente a idade de... E aí nós vamos colocar aqui o nome, Otávio, ponto, nome, é, e aí vamos colocar aqui a idade do Otávio, ponto, idade. E aí aqui vamos colocar, e sua altura é, e aí vamos colocar a altura do Otávio. Otávio, ponto, altura, e aí vamos colocar aqui centímetro. E aqui vamos dizer que são anos, aqui para o Otávio também. Quando eu executar esse código, obviamente que vai dar um erro, por quê? Porque não existe o método envelhecer aqui. Então o que vamos fazer? Vamos aqui, olha, def envelhecer, criar o método para que aquele código funcione. E aí lembre-se de sempre receber aqui o self. O que faremos aqui? Ele colocou a regra de que, quando a pessoa envelhece, se ela possui menos de 21 anos, ela cresce em meio centímetro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Isso é o que se chama de encapsulamento. Você consegue tratar o estado do objeto, ou seja, os seus valores, dentro dos métodos. De uma maneira coesa e que você não precise ficar definindo funções fora da classe. Isso se chama de encapsulamento. Ou seja, a classe toma conta das operações e não deixa que você coloque aí um valor inválido, por exemplo, para o crescimento da pessoa. Se você utilizar o método envelhecer, ele vai respeitar aquela regra de não crescer após os 21 anos. Então, como é que eu faço aqui? Se a idade da minha pessoa é menor que 21 anos, o que eu vou fazer aqui? Self.altura. E aí eu vou somar um valor a essa altura no valor de 0.5, que é o valor ali do aumento em centímetros. E, além disso, sempre que eu pedir para envelhecer, self.idade, vou incrementar em um ano aqui a idade da minha pessoa. Vamos ver aqui, executando esse código, qual o resultado. Veja que eu errei, na realidade, no nome do método. Então, vamos lá. Envelhe, faltou o CE. Vamos executar novamente. E veja lá, olha. A idade do Otávio é 3 anos e ele cresceu 0.5 cm. Veja que ele vai incrementando a idade e incrementando também a sua altura. Contudo, quando ele chega em 21 anos, a sua altura fica aqui fixa. Ela não cresce mais. Por quê? Porque após os 21 anos, a pessoa não deve crescer, que era o nosso enunciado. Então, esse é o encapsulamento. Apesar desse problema não prever aqui a realidade. Eu acho que ele teria que crescer 0.5 cm por mês, porque senão aqui o meu filho seria um anão, porque ele com 21 anos ia ter 90 cm apenas. Então, o método principal foi implementado. E aqui você poderia implementar aqui os outros, né? Então, envelhecer a gente já fez, o engordar, o emagrecer e o crescer. O engordar e o emagrecer mexeriam apenas no peso da minha pessoa. Só que eu acho que o mais importante mesmo daqui é o método envelhecer, porque ele brinca com o encapsulamento restringindo o crescimento da pessoa de acordo com a sua idade. Então, assim, com esse método envelhecer, eu já considero que a gente fez a parte importante desse programa, que mexe com encapsulamento. E para colocar essa parte de encapsulamento na prática, para você entender melhor o conceito, você deve fazer como lição de casa o exercício de número 10. Então, essa fica sendo a sua lição de casa. E, 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 meu querido DevPro, a próxima aula será a última aula do desafio. E se você já chegou até aqui, só falta uma aulinha para você terminar o desafio. O que nós vamos fazer na próxima aula será sair aqui da lista de exercícios e resolver aqui a parte da última sessão, que é a parte de lista de exercícios com projetos. Então, nós vamos trabalhar basicamente em um problema que já fizemos em um desafio anterior e nós vamos complementar esse exercício resolvendo aqui o primeiro item. Então, último dia de desafio, não perca. E se você quer receber todas as videoaulas do desafio, incluindo as correções para as lições de casa, você deve fazer a sua inscrição no link que eu deixei na descrição aqui desse vídeo, para você ter acesso a todos os vídeos de todos os dias de desafio e de todas as lições de casa. Então, DevPro, é isso aí. Te aguardo amanhã para o último dia de desafio, nosso décimo quarto e último dia. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho